Salve galera, eu sou Bia Ferreira, eu sou Dora Alice, e hoje a gente vem apresentar um chão que se chama Breda Limeza, um chão que apresenta o amor como tecnologia de sobrevivência. Eu espero que te atravesse e toque o teu coração. Breda Limeza Coração, já são gestos de carinho, já não se repete, busca aquilo que te eleva, abre o coração, vem o infinito. A chance é uma chave pra abrir outros lugares, onde gira só a gente mostra o caminho. Há de ser possível uma nova era, onde toda a terra pode respirar. Se não há javela, o amor intera, onde a vida vem em primeiro lugar. Seja como for, espalhe o amor, mesmo se estiver sozinho. Uma ligação, uma oração, já são gestos de carinho. Seja como for, espalhe o amor, mesmo se estiver sozinho. Uma ligação, uma oração, já são gestos de carinho. O futuro gira só, dizem fé, é o que eu peço. Fundação e da força, a vontade e a fé. A estuda é pra ação, é progresso, direito a paz. A saúde é progresso, que eu espero. Seja a mudança, eu não sou a mudança, que quer primar ele de carinho. Compreendo os afetos, pedindo a sua família. Dê o melhor que seus netos, faz a paz e que te cabe. É o servido do sucesso, então seja como for, espalhe o amor, mesmo se estiver sozinho. Uma ligação, uma oração, já são gestos de carinho. Seja como for, espalhe o amor, mesmo se estiver sozinho. Uma ligação, uma oração, já são gestos de carinho. Seja como for, espalhe o amor. Seja como for, espalhe o amor. Vamos construir uma rede de afeto, uma rede de carinho. Uma rede de carinho. Acho que é o que a gente tem que plantar, né? Pra construir essa quarentena da vida que tá rolando desse convite. Inclusive, vamos contribuir com essa campanha que o Sofá Salve está fazendo. É muito importante pra ajudar essas pessoas que estão sendo vítimas do Covid. É importantíssimo que a gente faça também a nossa parte. Quem puder, que doe e que doe de coração, porque vai estar mudando vidas. Sim. O amor cura, a fé cura, os encontros em Salve contam bem. Desde a tua aparição, eu perdi o chão, devolveu no céu. A tua aparição me tirou o chão, andeu o ver do céu. Mulher 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 Dona Mulher 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 Choro, desde que eu conheci o amor a mim, tem um sentido novo. Escreveria o nosso nome no anel, mergulharia o nosso amor no mel. É cruxaria, coisa fraca e feita, nunca vou me desculpar. Eu quero acordar e dormir com você, a era assim, esperando você aparecer. Desarmo com seu riso, vou balar, me soltar, mas quero de novo. Espera sem voltar, e a resposta é sim, que seja sempre assim. A graça até que eu me ofereço lá, a luz da vela é fogo de incendiar. Tô na lareira, mata a serenha. Desde a tua aparição, eu perdi o chão, devolveu pro céu, mulher. A tua aparição, me tirou do chão, devolveu pro céu, mulher. 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 A tua aparição. A tua aparição. Vamos fazer esse solo Você me faz sentir Vamos Eu vou nessa música O meu cara solta até a tempo de quadro De repente Minha mente me levou Volta pra você E não se mente Falei seu nome Sem perceber Um suspiro De Minha alma E alego Passeio Mais perto De ti Aquele Perto que eu dormi Tão profundo e perdido A visão dele Braço que sempre Se tem um abraço É tão bom Eu sinto Tanta falta Sabe o que matar O tempo que não passa Seu medo que estravar Coragem que me falta Pra admitir Eu sinto a sua faça Sabe o que matar O tempo que não passa O tempo que não passa Seu medo que estravar Coragem que me falta Pra admitir Que como eu tô sentindo agora Só você me faz E de repente Minha mente me levou E volta pra você Inconsciente E ele Chamei seu nome Sem perceber Um suspiro E suspiro Minha alma Tá aqui E alego Passeio Mais perto De ti Que ele Veio Eu dormi Tão profundo E perdi O avião Aquele Braço Que senti Tem um abraço Que é tão bom Que eu sinto Tanta falta Sabe o que matar O tempo que não passa Seu medo que estravar Coragem que me falta Pra admitir Eu sinto Sua falta Sabe o que matar O tempo que não passa Seu medo que estravar Coragem que me falta Só pra admitir Que como eu tô sentindo agora Só você, Deusa Me faz Sentir Conflicto Conflicto Alívio Fortito Irre Irre Conflicto Alívio Fortito Irre 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 É uma canção É uma canção Que eu escrevi Pra você Se chama Antes Antes de nascer Sol Muito bom Muito bom Descansar Com alguém que a gente ama Eu desejo muito amor Muito amor Pra vida de vocês Nosso encontros Nosso encontros 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 felizes Eu quero me deitar Descansar Quero é de novo Então Chega cá Que eu vou beijar Seu corpo todo Acende o rét Que tá quente Com a ser sofá E eu vou peso Letalmente Pra me pensar Saber o que eu gosto Quando eu quero Me pegar de jeito Se quer se divertir Meu bem Me satisfaça Primeiro Antes de nascer O sol Quando eu acordar Quero te encontrar E eu vou Você começa A dar bonito Meu filho do plano Quero te amar Fazer um pedido Vem me devolvido Quando eu acordar Quero te encontrar E eu vou Você começa A dar bonito Meu filho do plano Para me virar Para me fazer um pedido Vem me devolvido Eu tô na sua frente Vem me ver comigo Eu tô na sua rua Vem me ver 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 Quero me deitar Descansar contigo Meu corpo Vai dar alma Levita Deixa aqui Que eu vivo Mais um pouco Seu medo de me olhar Me faz sempre querer De novo Então Chega cá Que eu vou Beijar Seu corpo Todo Vem me ver Que tá Vem me ver Quando eu se salvar Vem me envolvendo Lentamente Pra infecção Sabe o que eu gasto Quando eu quero Viver Se você quer se divertir Meu bem Me satisfaça Primeiro Antes que nasce Criança Quando eu acordar Quero te encontrar Dia com você Começa mais bonito Meio no mar Cada vida lá Fazer um pedido Vem me ver Comigo Me acordar Quero te encontrar Dia com você Começa mais bonito Eu vou lutar Cada vida lá Fazer um pedido Vem me ver Comigo Eu tô na sua preta Vem me ver Comigo Eu tô na sua rua Vem me ver Vem me ver Eu tô na sua preta Vem me ver Comigo Eu tô na sua rua Eu tô na sua preta Porque quando eu acordar Eu quero te encontrar Dia com você Começa mais bonito Meio no mar Fazer um pedido Vem me ver Comigo Eu tô na sua preta Eu tô na sua preta A gente pode dizer Que foi do jeito Do ensaio Só que não Pode cheio Pode cheio Vamos lá Eu tô na sua preta Você Deusa Tem que entender E me nebria O jeito E tem você Me embriaga O rosto do teu beijo A doçura Do seu jeito Só sentindo Vai entender Você me prenda Tem paixão Me transforma Eu tô na sua preta Eu tô na sua preta Eu tô na sua preta Pra entender, me mepria o cheiro que tem você Me viaga o gosto do seu beijo, a dançura Do seu jeito, só sentindo pra entender Vou sempre andar em paixão Me transformo e desargo em canção Sou padre cheiro, padre, grande, padre, fumo Pelo amor, marado, mundo pra encher seu coração Sou padre cheiro, padre, grande, padre, fumo Pelo amor, marado, mundo pra encher seu coração Que o amor e a paciência nos faltem Dessa viagem você possa perceber Que eu te quero até te vir e te respeito Só sinto desse jeito que eu amo por você Você Deusa Tem, 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 me mepria o cheiro que tem você Me viaga o gosto do teu beijo, a dançura Do seu jeito, só sentindo pra entender Vou sempre andar em paixão Me transformo e desargo em canção Sou padre cheiro, padre, grande, padre, fumo Pelo amor, marado, mundo pra encher seu coração E o amor e a paciência nos faltem E no fim dessa viagem você possa perceber Que eu te quero, te quero, te admiro e te respeito E só sinto desse jeito, só sentindo pra entender Você é Deus a entender Minha igreja é o cheiro que tem você É minha igreja, o gosto do seu beijo A daçura do seu jeito, sabe o que vai entender Você é preta, tem que ter paixão E os modos, os arros e canção Sou forte, forte, grande, forte, um Pelo maior do mundo, é Jesus da nação Sou forte, 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 um Pelo maior do mundo, fecha seu coração Sou forte, 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 grande, forte, um Tem o amor maior do mundo Pra encher Seu coração Seu coração Música Música Ficou lindo Música Muito bom, Ruz, essa canção com você Pode ir fundo Depois disso estava A gente combinado de cantar Outra canção de novo Combinamos sim Você sabe qual era, sabe? Então, eu vou pressar ela. Vamos lá. Eu acho que eu não me lembro. Sensacional. Eu tinha que ser tocar. Eu gosto dela Tem que deixar ela solta Doida por ela Tem que deixar ela solta Tem que deixar ela, tem que deixar ela, tem que deixar ela solta Tenho que deixar, não tenho que deixar, não tenho que deixar Ela boa Não era só a sua mão Não era não? Não era não Ela é boa Ela pesa na minha mente Quando ela vai, a gente vai pra onde ela levar Ela é farol, é preta, a mina que vai roubar Ela se faz do que presente mesmo quando ela não tá Bando de mim, o cachoeiro, mergulho no mar A preta é chave, no fechamento Eu vou seguindo, eu vou seguindo, eu vou vivendo Tornada pelo emprego, encontro de outra gente Ela é quem manda, é quem comenta, cura o veneno É que ela pesa Ela pesa na minha mente É que ela pesa, pesa, pesa Ela pesa na minha mente Pesa Ela pesa Ela pesa na minha mente Pesa Ela pesa, pesa, pesa Ela pesa na minha mente Ela pesa, 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 pesa Não é que ela pesa, 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 pesa Um sabateja alvejando te encontrar A saudade sem estar eu venho aqui Me levou a alma por inteiro O rosa na sua pele e o seu cheiro Não me embriaram tanto quanto eu olhar E me aguardou Sua amassura apaixonada eu te vejo Sorrindo muito e seguindo o cortejo Me chamo a dança o que você quis É dançar A saudade se instalou Querido pai A saudade se instalou A saudade se instalou Só inevitável Eu não vou me calar Eu não vou me calar A gente aqui no Brasil está vivendo Num governo De pessoas que não acreditam que existe Covid-19 Acham que é só uma gripezinha Pessoas que assumem o risco da morte da maior parte da população Por não oferecer recursos de saneamento básico Recursos de água Muitas comunidades no Brasil estão sem água O presidente da república ignora as mais de 12 mil mortes no Brasil E a gente está vivendo uma necropolítica Um assassinato Uma mortes em massa De pessoas pretas e indígenas no Brasil E é importante que esse veículo que se comunica com o mundo Também traga esse alarme Esse alarme De que estamos vivendo Uma ditadura De ideias Neofascistas Sim E enquanto mulheres que se amam Mulheres pretas que se amam Num país que é o país que mais mata a população LGBT No mundo É importante pra gente poder estar usando esse espaço Pra poder denunciar também as coisas que estão acontecendo por aqui E isso tudo faz parte de um compromisso que a gente fez De não se calar É de não se calar Então eu não vou me calar Não vou me calar por Marielle Não vou me calar por Agatha Não vou me calar por Luana Barbosa Não vou me calar por cada resistência em aldeia indígena Em espaços quilombolas Que foram e são brutalmente assassinadas pela força do Estado brasileiro Quem mandou matar Marielle? Todo mundo quer saber Que um longo, campana, coral Sopa de gente chata Gente sem graça Arrastando a cara Vão falar de mim Vão falar de mim Vão falar de mim Eu não vou me calar Não vou me calar Quanto tempo faz que eles contam nossa história Quanto tempo faz que constroem nossa memória Eu vim pra juntar que tudo certo vão agora Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória Tudo aqui meu povo Acha tudo isso exótico Viver na minha pele Cê não quer que vinha Óbvio Seu fetiche com a pobreza É isso que me assusta Não é que reproduz Tudo aquilo que acusa do outro E já vem querer me escuta Minha empregada é como da família Eu tenho nojo Deixa que eu mando Angela Dengues já dizia Não dá só discurso Tem de ser antirracista Falando ponto a ponto Depois desse encontro Eu não aceito mais Desculpa que cê não sabia A minha inscrição e vivência Transcente sua memoria O que tá com seu caderno Eu vivo no dia a dia Representatividade É nós por nós Se vai falar Porque eu tenho a minha voz E se a minha voz Em algum momento falhar Eu sei te garantir Fiquei muita preta pra falar Então eu não vou me calar 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 Não digo nada Apenas existe um espaço Meu movimento desacorrente Meu pensamento do laço Quando eu entendo o fundamento Que essa estrada é longa Tereza de Pé Que é lidando A lidando com uma branca Cê tá calma, fria Ele é chique, é raivoso Entrar na casa do Senhor E o nome do nosso olho Se tiver paciência Que focoa na mira Cada ideia que você revela Vai acabar A oligar que é o dinheiro do banco Com comida no mercado Então o chico é o carbo 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 E o controle é o corpo Poder de coração Enquanto os seus empresários Manipulam a informação Na comunicação A igreja é quem comanda Os crentes pobres Do sufoco E o pastor Vigar com a grana Pousando pra volta E festa de arromba Vem-sucedidos do Brasil É de Macedo e Bispa Sônia E Malafaia Soares Feliciano E Valdemiro Se o presidente É o Messias Nós encontramos o inimigo Eu não vou me calar Não vou me calar Não vou me calar Eu não vou me calar Não vou me calar Não vou me calar Escrevo essas linhas Sem medo De como você pode me interpretar Um chamado Tá tudo acordado O bonde tá forte Nós veio cobrar O forno do conhecimento Não vai ter lamento E eu vou te mostrar Minha história é voltada Outra mente não adiantou Se querer apagar De boca a boca Nós vamos voltando Levante a mão O mundo para dominar Seus livros Seus filmes Sua casa Seus filhos E a televisão Recebendo o seu lar Mexendo correntes De noventes Logo vai prontar Vai virar floresta Não vou deixar presta Pra minha história Você começar Entrei nas solas Nas cidades e igrejas Seus filhos A filha da filha da congregação Essa mata Peixada Você não vai entrar Fazendo essa larga Depois dá um subobato No marido Então não vai ação Assim que deve Eu saio da minha reta É mais difícil E tá mais difícil Vestido Vestido ou preta Comer sua caneta Sou bem mais que teta Bunda, poupão Vem que a piada Não é chata Armada Volto já difícil Não tem corajão Vestido ou preta Comer sua caneta Sou bem mais que teta Bunda, poupão Vem que a piada Não é chata Armada Volto já difícil Eu não vou me calar Não vou me calar Não vou me calar Eu não vou me calar Não vou me calar Não vou me calar Faça a sua parte Contribua com o Sofar Sounds Nessa campanha Hiper importante Para abordar a vida de vítimas Do Covid-19 Tamo junto galera, até logo